Gente, o carro tá na reserva, da reserva, olá! Meu, meu filho, isso aqui dá pra você ir lá no centro de São Paulo e voltar. Mas você confia, né? 84 quilômetros dá pra você andar, aí você tira uns 24, deve dar pra rodar uns 50, 60 quilômetros. Dá pra ir lá, dá pra chegar na minha mãe? Oxe, dá pra ir e voltar. Olha, se eu ficar na verdade no caminho, você vai lá me buscar. Calma aí, deixa eu pegar dinheiro pra você. Nossa, eu vou chegar lá batendo na porta. Meio dia e 39. Cinco. Olha que marido bozinho, gente, que eu tenho. Tá lá, mas eu não me saio. Tá, show aí? Porque eu tô atrasada. Quê? Você é minha babaca, aí. Tu sai pra fazer as coisas, pô, não é porque é necessário. Responsabilidade. Obrigada, meu amor. Por isso que eu te amo. Vamos lá, que eu tô atrasada. Gente, hoje tá um absurdo de calor. Deus me livre. Como é que vocês estão? Nem perguntei, né? Tudo bem com vocês, pessoal? Eu saí tão corrida de casa hoje. E não deu nem tempo de eu parar pra falar com vocês. Porque, olha, eu tô atrasada. Eu vou chegar atrasada. Eu vou chegar a 4 minutos de atraso. E eu tô indo por dentro. Pra não poder pagar pedágio. E se não, eu pago pedágio. E não dá pra pagar pedágio. Não dá mesmo. Deu nem dinheiro pra isso. Eita, fio. Vai, vai, vai comer. Eu não gosto de ir por dentro por conta disso, gente. Mão dupla. Daí dá mó medo de bater. Muitos carros, né? Não respeita muito. Vou mostrando pra vocês como vai ser meu dia. E a minha acabou de mandar mensagem falando que chegou agora da igreja. Cheguei. Na verdade, cheguei. Já fui. Gente. Vou falar pra vocês. Ô, luta. Fui lá, fiz minha depilação. Cheguei atrasadíssima. Mas deu certo. Carro sem gasolina. Precisa arrumar um posto de gasolina pra encher esse tanque. E é isso. Agora eu vou lá na minha mãe. Vou ver ela. Desde quando eu voltei de viagem, não vi ela. Vamos comigo. Gente, hoje tá um calor. Que eu vou contar pra vocês. Tá brincadeira não, viu? O carro tá só pitando, querendo gasosa. E eu não tenho gasolina pra dar pra ele. Como é que faz? Não faz, né? Eu não sei onde tem posto. Tem que perguntar pra minha mãe. Aonde é que tem posto aqui? Porque aqui eu não conheço onde tem posto de gasolina. Passasse perto de um seria top, né? Vou lá na minha mãe. Peraí. Ainda tá cheirando lá fora. Poxa, tem que comer cheiro ainda. Ainda é cheirosa, bicho. Ai. Não foi lá no viagem. Foi. Cheguei atrasada ainda. Gente. Tô indo ali abastecer o carro, né? Antes de ir embora. Gravei muito na minha mãe. Acabou que foi mais pra gente ficar conversando, sabe? Então não teve muito o que gravar. Mas chegar lá em casa eu mostro mais pra vocês. Acho que dá. Acho que dá. Vai ser um pouquinho mais rápido. Tá. Coloca 50 de gasolina pra mim, por favor. Tem uma chave? Não precisa da chave, não. Gasolina pelo menos pra eu chegar em casa, né? É o mínimo. Tem algumas coisas pra instalar em casa. E eu acho que eu vou pedir pro Kaique. Mas vamos ver, né? Cheguei, gente. Vamos ver o Kaique. O que ele tá fazendo. Cheguei, neném. Eu não respondi a mensagem? Não, ela tá dirigindo o vídeo. Você quer o quê? Gente, tem como responder e dirigir. E olhar radar e semáforo. Trouxe um almoço que você gosta muito. Vê se você gosta. Trouxe. Trouxe. Eu trouxe, eu trouxe, eu trouxe. Qual é trouxe? É como? Choveu muito? Choveu. Bastante. Aonde eu tava, não choveu muito, não. Tá ali em cima. Eu vou colocar um fio para o Thiago, mas não choveu. Vamos. Como é que você sabia que eu gostava? Eu sei. Ah, esse aqui é bolo de chocolate que minha mãe fez com cenoura. O verdadeiro baião de dois. Nossa, eu tô com trauma. É baião de dois mesmo. Não, esse daqui, ó, tá até soltinho. Ó, ó, ó. Eu nem toquei, pô. Baião de dois é soltinho. É uma dica aí para quem gosta de baião de dois. É solto, não é papado, grudento. Vou comer já. Gente, tá uma delícia. Cara, minha mãe fez com carne seca, tá, ó. Eu não gostava de carne seca. Aí eu fui ficando mais velho e gostei. Mas muita coisa, quando eu vai ficando mais velho, vai mudando, né? Coisas que eu não gostava. Carna seca, eu não gostava. É chuchu, não gostava. O que mais? Isso aí, eu gosto de tudo. Olha lá, soltinho. Velho, nem me toquei. Eu acho que eu e seu pai estava tão torto de forma aquele dia que a gente comeu, pô. Tipo assim, você ia pegar assim, ó. Quando você jogava aqui, fazer... Nossa! E aí, eu assisti no vídeo depois, me deu tipo a ânsia, minha. E no dia, eu não estava com tanta fome, que nem percebeu. Nossa, ó, velho, é soltinho, pô. O outro lá, quando você ia pegar assim, ó. Parecia macarrão com queijo, ó. Ah, que agulhinho. Parece macarrão, porque... Caraca, olha, velho. Feijão tropeiro. Esquentar só esse aqui. Farofa, vocês que nada, te dá... Azia. Azia. Gente, olha, suei. Mostrar pra vocês o que chegou. Até pro Kaique, né? O Kaique não viu. Eu comprei o kit de colocar as toalhas, ó. Esse é a toalha de... Toalha de mão. Ah, e parafuso aqui. Isso. Hum, entendi. E os de banho tá aqui, ó. Como de banho é só dois banheiros, né? É só um lado também. Não, esse é os dois. Ah... Vamos pôr depois. É. Aí, eu comprei o kit. É porque chegou um, depois chegou o outro. Aí, o de mão, eu comprei pros três banheiros, né? Que é o lavabo e os dois de lá de cima. Faz falta, minha. Faz, porque às vezes quer lavar a mão e não tem onde colocar a toalha. Gente, vai pôr aonde que eu não sei o padrão. Eu acho que tinha que colocar aqui, mas primeiro tem que colocar aquela madeira, sabe? Que vai aqui até o teto do projeto. Então, aqui não vai ter. Ou pode ser que colocar e depois, quando for colocar a madeira, aí troca. Colocar bem aqui, assim, ó. Vou furar o cano. Eu não sei onde vai ser. Não, bicho. Vou aqui, assim, né? Ué, vida! Não, tem que ser aqui. Mas aqui tem um negócio, ó. Mas eu acho que tem que ser por cima da madeira. É. Entendeu? Aí chegou, graças a Deus. Eu acho que era a última coisa, assim, que eu tinha comprado da casa e não tinha chegado ainda. Foi esses negocinhos. Aí depois tem que comprar mais coisas. Eu vou comprar esses bocals. Aí eu tava vendo os bocals pra colocar lá. Porque branco e preto. Preto é bonitinho. Qual que você preferiu? Branco ou preto? Preto. As quadrinhas são pretas, né? Uhum. Aí dá pra comprar o preto e colocar. Uhum. Aí vai ter que comprar 14. Acho que não, porque aqui embaixo o projeto já vai ficar pronto. Aí já dá pra pedir pro rapaz de Jesus fazer. O problema é que eu tô agoniado. Eu quero fazer isso amanhã já. Isso tá me incomodando. Tá. Ó, se entrar aqui no banheiro, não tem luz. Aí tu vai pros quartos lá em cima, não tem luz. Ah, vai ficar pronto. Não. Eu quero ter luz. Pô, tu somos cômodos. Aí tu, nem sei chegar na casa, não tem luz. Aí vai usar o banheiro, não tem luz. É no escurinho do cinema. Aí, ah, o projeto vai ficar pronto, né? Aí vai ficar pronto. Já faz dois meses que a gente mora aqui, pô. Vamos ver se o Kaique vai aprovar. Aprova aí, meu amor, papá. Já tá aprovado. Mas você nem comer. Não precisa comer, não. Eu como com olho. Ah, você primeiro... Você primeiro é olfativo e visão. É. Só que a visão tá meia ruim. Depois você sente paladar. Um baiolo estragado. Cagou até as tripas. Não, para de... Hã? Não dá vontade de comer mais, não. Não, mas esse tá bom. É, mas é a minha cabeça, lembrando do outro. Tá bom. Tá bom. Gente, terminando de editar o vídeo pra vocês poderem assistir e perceber que eu não finalizei o vídeo. Aí eu falei, vou lá dar tchau, né? Aí eu tô aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.